O acidente com o veterinário que perdeu a vida neste feriado no lago de Caldas Novas chamou a atenção para o risco de se mergulhar em rios e lagos ou até mesmo de estar se divertindo nesses lugares. A gente está aqui com o tenente Guilherme Lisita, que é mergulhador do Corpo de Bombeiros e vai falar pra gente do perigo. Porque, tenente, tem uma diferença muito grande, por exemplo, o risco é muito maior em lagos e rios do que em piscinas, né? Com certeza. O próprio fator da profundidade, a gente sabe que em lagos, às vezes, a profundidade vai ganhando uma profundidade maior de forma gradativa, a pessoa vai caminhando, a água parece estar rasa, mas, infelizmente, no próximo passo, às vezes, vem uma profundidade maior e a pessoa vem se afogar. Como o caso do veterinário chamou muita atenção, porque era um homem forte, novo, a equipe do Corpo de Bombeiros vai mostrar pra gente quais são os riscos e as técnicas de salvamento. A gente vai lá pro meio da água agora pra mostrar pra vocês. Bom, nós estamos indo agora pro meio do lago, claro, toda a equipe está aqui de colheio de salva-vidas e vai ser feita uma simulação de afogamento pra mostrar o que pode ter acontecido, ainda não se sabe as causas, né, do que aconteceu e de que forma também quem está acompanhando aí a reportagem pode tentar ajudar uma vítima de afogamento. Tenente Guilherme, nunca é bom a pessoa pular na água pra tentar salvar a vítima do afogamento. Com certeza, é sempre melhor ela oferecer um objeto, algum meio de fortuna que ela possa ter ali em mãos e evitar o contato direto com a vítima, né, o contato direto com a vítima, lembrando que a vítima pode já estar em pânico e, às vezes, virar uma segunda vítima junto com a outra que já estava se afogando. O afogamento do veterinário Rodolfo Cabrini, de 34 anos, chamou a atenção pela rapidez com que ele se afundou. Rodolfo teria ido para a ponta de um flutuante fazer uma selfie quando caiu no lago Corumbá e desapareceu. O tenente explica que a densidade na água doce é menor, o que aumenta o risco. A água doce é menos densa do que a água salgada. Então, infelizmente, por essa razão, a água doce, a flutuabilidade é menor do que em água salgada. No caso dele, como eu já disse, ele submergiu de forma muito rápida e a gente não pode ainda determinar qual foi a circunstância do afogamento dele, se ele já caiu inconsciente ou se ele conseguiu se debater na superfície ainda. O que acontece costumeiramente é que um ser humano adulto vai brigar contra a água. No ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou 78 mortes por afogamento em todo o estado de Goiás. Só este ano foram 26. Apesar de estarmos no mês de maio, muita gente já se planeja para as férias de julho, temporada de Rio Araguaia. Se você vai viajar com a família, fique atento para as orientações. Bom, e aqui é o exemplo do que não pode acontecer, né, tenente? Que normalmente é o reflexo das pessoas de pularem na água e aí acabam as duas se afogando. Exatamente. Ele está chegando próximo da vítima, ele vai abordar diretamente o corpo dela. Infelizmente, numa circunstância dessa, como eu já expliquei, a vítima está em pânico, ela vai se agarrar ao corpo do socorrista, de quem está tentando salvá-la. E nessa situação, as duas podem acabar se afogando. Essa é a técnica correta, né, tenente? Isso, é evitar o contato direto com a vítima. Ali ele ofereceu uma haste, um pedaço de pau, um tronco, um metal que seja, um remo de embarcação, para alcançar a vítima e evitar o contato direto com ela. Por fim, o tenente reforça ou alerta para quem tem crianças, mesmo do lado de fora, de lagos e rios. A gente até orienta sempre colocar colete salva-vidas nas crianças, ao invés de apenas boias de braço, boia abdominal, aquela boia circular, coloque realmente colete salva-vidas na criança. Mas mesmo com colete salva-vidas, nada substitui a atenção dos pais, nem mesmo a presença de salva-vidas no local.